Por que foi só por um dia que o nosso amor durou? Doce loucura, gosto de aventura, que saudade se transformou Nos olhos brilhava o desejo que a razão não dominou Um grito abafado de um corpo cansado que meu delírio acalentou A lembrança fez nascer, saudade daquele instante Por toda a vida você vai ser O meu amor mais importante A lembrança fez nascer, saudade daquele instante Por toda a vida você vai ser O meu amor mais importante Por que foi só por um dia que o nosso amor durou? Doce loucura, gosto de aventura, que saudade se transformou Nos olhos brilhava o desejo que a razão não dominou Um grito abafado de um corpo cansado que meu delírio acalentou Lembrança fez nascer, saudade de você Lembrança fez nascer, saudade de você Lembrança fez nascer, saudade de você Saudade de você Amém